E você me trata com ingratidão, e você, e você me trata com ingratidão. Aquela boca sem dente, aquela boca sem dente que eu beijava, é, agora mudou. Já está de tentadura, aquela roupa velha que você usava, é, agora mudou. E assim, o ensaio geral está de volta, minha gente. Hoje, sábado, estamos ao vivo, você liga pra cá, deixa o seu nome pra participar dos nossos sorteios. Temos também, então, hoje, dois convites para a apresentação da madrinha da escola de samba, a caçamba, a Aline Riscado, hoje. Então, liga pra cá, deixa o seu nome, participa, avisa qual escola que é participável, gente, do sorteio. Do ginástico, do grupo, tá na área, das escolas de samba, que depois a gente faz aqui, traz a sua cumbuca certinho, pra fazer o sorteio pra você. E eu encerrei o primeiro bloco falando como era antigamente, não tinha bateria, né, meu Tinho? É, no começo, na década... No curso... Um pouco antes da década de 30, que aí isso veio dos cordões, a bateria, o desfile veio dos cordões, né? Os cordões desfilavam com um instrumento de sopro. Ai, meu Deus! É, eram os cordões, os clubes, né, os grandes clubes que desfilavam e formaram aquele curso que a gente já comentou bastante aqui, né? Mas quando o carnaval se estrutura a partir da década de 30, né, aí, então, os instrumentos de sopro foram proibidos e as escolas começaram a se organizar. Não podia ficar sem som, né, gente? Como é que vai fazer um desfile? Exatamente. Vamos fazer um patuque, então. É, e aí, ao longo do tempo, foi formando esse grupo de ritmistas, né, que tem praticamente 10 sessões dentro das escolas, tipos de instrumentos diferentes, né? E a partir de então, se organizou e nunca mais parou esse tipo de desfile, né? Foi através de um jornal da época, do Mário Filho, que era irmão do Nelson Rodrigues, que fez o primeiro carnaval, né? E aí começou uma série de aperfeiçoamentos, regulamentos e tal, e a bateria passou a ser praticamente o coração da escola, né? É, isso que eu ia dizer, gente, não tem como não se arrepiar quando chega a TV Claré, sempre monta seu estúdio lá pra transmitir o desfile, né? Esse ano não vai ser diferente, nós vamos transmitir o desfile das escolas pra você. Quando a bateria chega, quando a gente escuta já lá na concentração o som da escola, o coração já acelera, né? Porque a gente sabe que a empolgação do pessoal que tá na concentração. Quando a bateria vem se aproximando e chega ali na frente de todo mundo, tô dizendo no estúdio, porque eu estou ali no estúdio. A gente sente mesmo aquela energia da bateria, arrepia, a gente fica emocionado de ver. Porque é um trabalho, né, de coração, né? Todo mundo tá ali por amor à sua escola, porque gosta, ninguém tá recebendo pra fazer isso. Então, a gente fica empolgado e vê essa animação. Vocês sentem isso também? Como é que vocês, mestres de bateria, integrantes, sentem a participação dos integrantes, a empolgação? Como é que é segurar, às vezes até a empolgação, o pessoal não se empolgar demais e às vezes sair fora da harmonia que a gente falou tanto aí da outra vez? É, então, por isso a gente tem a parte ali da concentração, né? O pessoal que vai desfilar tá muito com a adrenalina lá em cima. Então, a gente começa, faz um aquecimento legal antes, pra eles descarregarem um pouco dessa adrenalina, pro samba não acelerar, né? Pra gente não levar a bateria num ritmo aí que os nossos foliões aí não vão conseguir desfilar. Nem o pessoal tocando numa velocidade muito grande. Isso é comum, gente, acelerar um pouquinho assim, antes de começar o desfile, o samba entrar acelerado? É comum? É. Tá ligado, tá ligado. É a euforia, você tem que conter essa euforia, como os Alves falaram, o esquenta é tudo. Na Gracif, uma escola tão tradicional, a mais antiga daqui da cidade, a faculdade do samba, que a gente forma bastante ritmista, até pras molecada que tá chegando agora, a euforia é grande, porque talvez nunca desfilaram, então eles vêem tudo montado, vêem os carrególicos passando, vêem o pessoal da velha guarda olhando pra gente, por causa do aniversário, porta-bandeira, olhando pra eles, confiando no trabalho, você tem que estar ali pra dar suporte. Segurar o ritmo da meninada. Segurar a molecada, porque senão a euforia toma conta e acaba saindo fora do eixo. Muito trabalho, até não só pros mestres, mas também pros grupos de harmonia, né, Fábio? Sim, sim, grupo de harmonia, e concordando com o que ele tava falando, se não tem esse aquecimento antes, dez minutinhos antes, a bateria entra muito acelerada na avenida, e com o andar do desfile acaba caindo o samba, que é uma coisa que não pode acontecer, e como é julgada a bateria, isso aí é levado em consideração. Então é essencial esse aquecimento antes aí, principalmente pelas pessoas novas também, não tem experiência de avenida, fica nervoso na hora de vir pra avenida, apresentação, a gente sente muito isso, na hora que a bateria entra, já entra, disparado. Porque, na verdade, o povo que tá assistindo lá também tem culpa nisso, né, porque a hora que vê a bateria, todo mundo agita, né, e acaba ficando mais tenso pra quem tá ali e não tá acostumado. No aquecimento ali, a gente percebe na avenida toda, quando passa a bateria, o pessoal levanta, aplaude, independente da cor do pavilhão, todos aplaudem a bateria, e o pessoal que é mais novo, que tá começando agora, realmente sente isso daí. Isso aí, então, concentração é importante, Ricardo. E como é que é essa questão? O Miltinho falou que hoje as baterias têm vários instrumentos. Como é que se divide isso? É, na verdade, só pegando um gancho aí do assunto anterior, a concentração ali é importante, o aquecimento também, porque é uma adaptação daqueles ensaios que eles já estão acostumados a fazer durante o período pré-carnaval, com a fantasia. Porque em nenhum momento eles tocam com a fantasia. A fantasia eles pegam e vão na hora. Então sempre tem uma adaptação de chapéu, de onde vai o talabar, como o instrumento vai se adaptar à fantasia. Tem esse detalhe também, né? Então esse aquecimento é importantíssimo por causa disso também. Muitas vezes a fantasia atrapalha e muito o fato da pessoa tocar. Então se já é um ritmista novo, se não tem muita experiência, pega uma fantasia gigante e vai tocar, vai dar problema. Então esse comecinho aí é importantíssimo para ele se adaptar, para ele se arrumar, para ele poder fazer um destilho legal. Quanto ao naipe que você perguntou... Exatamente, como é que funciona isso? Também varia de escola para escola. Tem escola que tem alguns instrumentos diferenciados dentro da sua bateria, tem escolas que não gostam de fazer isso, são mais tradicionais. Mas, na verdade, o jurado não vê esse tipo de coisa. Ah, se tem oito naipes de instrumentos ou sete... Não, ele vê o conjunto todo, ele vê o ritmo, se está dando sustentação para a escola, dançar e cantar o tempo todo. Então quem escolhe, na verdade, é o mestre da bateria que escolhe o que vai trabalhar. É, de acordo com o mestre e de acordo até com o tema, né? Por exemplo, se o tema fala sobre um instrumento, um refrão e tal, aí normalmente o mestre vai lá e coloca uma fileira daquele instrumento para definir melhor o tema, né? Mas hoje em dia, normalmente, se uma bateria desfila com um surdo de primeira, segunda, um surdo de terceira, caixa, que em algum lugar chama de tarol, ou é caixa, a mesma coisa, malacacheta, perdão. Tarol a gente desfila aqui em cima, na Samuca, no caso da Samuca. Rapnik, tamborim, ganzá ou chocoalha, a mesma coisa. Na Samuca a gente tem uma ala feminina de agogô, já bem tradicional também. Então isso varia de escola para escola, principalmente de mestre de bateria para mestre de bateria. E como é que está a participação das mulheres nas baterias? Como é que a caçamba, a uva, a gracifes tem? E as meninas aí estão representadas? Então, na caçamba a gente tem a presença de bastante mulheres na bateria, sim. Eu sei que as mulheres são boas de ritmo, né, Márcio? Sim, geralmente na caçamba as mulheres estão tocando bastante chocalho, estão também a ala de agogô, assim, com a nossa muca. E nós também estamos começando, as meninas estão querendo tocar os instrumentos que a gente costumava dizer que eram instrumentos de homens, né? Elas estão tocando surdo agora. Que legal! Então nós temos meninas aí segurando surdo, tocando, e para todas que puderem estar assistindo o desfile, vê que não é um bicho de sete cabeças, né? É pesado? É. Mas se a gente tiver treino, ritmo, o ano inteiro, a gente consegue. Eu não me lembro, Paulo. É, bastante. O Dinho tá sabendo aí, ó. Tinha, Tinha, bastante? É, uma pena que parou, né? A escola já não tá mais. Como é que é lá, Fábio? É, não, eu também tenho bastante mulheres na bateria, inclusive nós temos a Tatá, vou mandar um abraço para a Tatá, que ela é surdo de primeira da escola. Olha só! Quer dizer, tem um instrumento bem mais pesado. É importante a gente falar, o que é surdo de primeira? São instrumentos que são fundamentais, não é? Que marcam o ritmo, é isso? É, na verdade, só voltando um pouco atrás, completando o que ele tinha falado lá, eu tava lendo uma reportagem um tempo atrás, e falou que o surdo, na realidade, ele veio depois dos instrumentos da bateria já. Ele foi feito com uma lata de manteiga, se não me engano, foi cortado em cima e embaixo, e foi feito a pele com plástico, papelão e tal, e fizeram, e amarraram com arame. A partir dali, saiu o surdo de primeira, que, na verdade, o surdo de primeira é que conduz o restante da bateria. Toda a bateria é montada, os instrumentos, em cima desse surdo de primeira. É uma responsabilidade grande. Na verdade, devia ser aquele surdo de carbureto, a gente chama. Muito tempo, né? Exatamente, foi o primeiro surdo. Até meu pai, um dos fundadores da Samuca, ele começou na Samuca a fazer o surdo de carbureto. A gente tem até hoje, lá no cantinho, é especial, então é essas latas de lixo, assim, hoje em dia, e aí cortava-se as tampas e ali colocava um couro, na época de pele mesmo, animal mesmo. Hoje em dia é tudo industrializado. Tivemos de época do Mug, né? Exatamente. O pessoal não vai lembrar, mas... Pouquinho antes da Samuca, lá em 1975. Exatamente. Os blocos que deram origem à escola. Exatamente. E lá, Eli, como é que é lá? Só até engraçado, quando a gente fala sobre isso, trazer as mulheres para a bateria foi uma estratégia nossa, né? Porque muita gente não chegava na bateria porque achava que era bagunça. Não, e é coisa de homem, né? Ah, não, não vou para a bateria. Muita gente que usa droga, só coisa de homem. Então a gente começou a trazer casais para a bateria. Até mesmo para ter compromisso, porque daí não dá para o cara falar, vou ter que sair com a minha esposa, não vou poder ir. Ela também está lá. Boa essa, hein? Então, assim, a gente foi mudando, né? O perfil do pessoal da bateria, né? A gente sabe que é um... E trazendo a mulherada para... Isso, automaticamente as mulheres se dedicam mais que os homens. Parece brincadeira, mas não sei se a vontade é a mais. Olha lá, Marcia, olha lá. Vou tomar conta, vou tomar conta. Tem uma vida aqui com a Marcia, que desde o começo do ano ela falou que queria aprender a tocar surdo, mas por causa das atividades dela no carnaval, não conseguiu ir nos ensaios para fazer isso, né? Eu acho que você devia deixar a harmonia para outra e passar... O único problema para o mestre da bateria, quando vai casar, é que quando o casal briga, o mestre perde dois ritmistas, né? É. Aí complica. E uma vez só, né? Imagina, né? É complicado nesse quesito, né, meu dia? Exatamente. A Samuca também desfila com 27 meninas dentro da bateria e, como eu falei, uma menina no Rapnick e tal. Então também já tem uma tradição de meninas dentro da bateria. Eu só não posso esquecer também de comentar da Lu, que é ela que coordena a área de Gansá, de Chocalho, da escola. E ela é da Uva desde o ano de 2000, quer dizer, desde 2000 ela já sai na bateria da escola. Já é prata da casa. Já é prata da casa. Quase ouro. E realmente isso acontece bastante. Casar um cara está tocando a bateria, o ano passado tinha cinco ou seis ritmistas, que hoje as namoradas estão todas na bateria. Tem gente. A gente não pode brigar no Carnaval, né? Ah, que chato. Deixa pra brigar depois. Já que nós estamos falando em surdo, nos surdos, o surdo 1, só pro pessoal de casa entender, né? O surdo 1 é aquele maior, mais ou menos 75 centímetros de diâmetro. Depois vem o surdo 2, né? Que é o... Surdo mais grave. É o mais grave. Ele bate no tempo fraco da música. A gente não tem aí, né? Não tem. A gente já fez um... Mas dá pra fazer aí. É mais papagôs. Porque aí vocês lembram. Pá, pum, pum. Ele bate no tempo fraco. Então, isso é harmonia. Essa harmonia vai ter que ter durante a apresentação. Porque se estiver batendo ao contrário, logicamente o jurado que conhece o assunto vai falar aí. Só um adendo também que tem escolas, tem mestres que fazem afinação ao contrário, às vezes. Então, não é uma regra muito definida. E não podemos também deixar de esquecer a nossa mangueira, que não tem o surdo de segunda. Só o surdo 1, é todos os surdos batendo... Não tem regra. Na verdade, quem decide é a comunidade. Na verdade, tem uma... A grande maioria trabalha de uma forma mais ou menos regrada. Mas aí dá pra escapar dessas regras aí conforme quem tá no comando da bateria. E o surdo de terceira, que é mais afinado, ele vem cortando, fazendo como se fosse um contra-surdo, né? Que nem no caso da mangueira, não é nem fugir da regra, é tradição, né? As escolas mais tradicionais, ela foi criada assim, desde sempre, né? E aí as outras vieram se adaptando e criando, inovando, né? E aí a mangueira vem mantendo aí a tradição de fazer com o surdo só. Gente, nosso bloco tá esgotando o nosso tempo, nós vamos falar então da harmonia no próximo bloco. Então eu prometo, o pessoal da harmonia vai falar um pouquinho. Mas vamos de música? Vamos sim, fundo de quem tal? Vamos lá. A gente não perde o prazer de cantar E fazer de tudo pra silenciar A matucada dos nossos cantãs Pro seu ecoar O samba se refez Eu vendo que faz reduzir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba floresce no fundo do nosso quintal E este samba é pra você Que viva falar A criticar Eterno esnovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteiras não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir E esse